Ah, Júlia, você nunca mais vai ser minha amiga. Joga meu slime na piscina. Acaba com tudo que eu tenho. Sabota minha slime. Nunca mais eu vou ser sua amiga mesmo. Agora é de verdade. Ai, Júlia, problema seu. Opa, mamãe tá ligada. Oi, mamãe. Ai, eu quero sim. E no shopping, óbvio. Ei, Júlia, eu quero ir também. Fala com ela. Cola um pouco. Não, a Gislene não quer não. Você não quer? Ela não quer não. Ela disse que tá com dor de cabeça, essas coisas. Ela não quer ir não, pra comprar cabecinha. Ah, o motorista vai vir aqui, né? Tá, obrigada, mamãe. Tchau. Vou fazer muitas compras. Tchau. Beijo. Nem queria ir no shopping mesmo. Ai, Júlia, me parece que você não vai ir no shopping. Ai, querida. Ai, essa é Júlia. Vou lá, né? Fazer uma make bem diva, pra mim chegar arrasando no shopping. Eu acho que eu vou com essa roupa mesmo. Porque todas as minhas roupas são divas. Mesmo de ficar em casa e de sair. Vou ir lá fazer a minha make. Ela não espera por esperar. Falei até bonito. Ela vai se ver comigo. Fica aí no sofá enquanto eu vou pro shopping. Então vai, com toda a licença, madame. Pode ir. Tchau. Beijo. Eu vou ver as maquiagens dela. Ver se tem muita coisa. Será que tem? Aí eu vou ver. Vai que ela deixa eu passar um pouquinho também. Nossa, Júlia, que tanto de maquiagem. São lindas, né, Gigi? Me empresta qualquer dia? Ai, eu empresto. Só que não. Agora deixa eu fazer a minha make. Eu nem queria mesmo. Ai, pra essa pele tão diva. Não vou precisar nem passar tanta coisa. Deixa eu ver pra onde eu começo. Ai, pelo esse batom aqui. Meu doutor. Comprei lá nos Estados Unidos. Amo ele. Isso. Aí. Parece que tá bom, né? Agora... Ai, minha make adora essa paleta. As cores são muito vibrantes. Mas que eu vou querer pra combinar com o batom. Esse rosinha aqui. É, mais ou menos. Deixa eu pôr um pouco mais. Eu gosto de uma make bem exagerada. Hum, mais ou menos, né? Essa cor é bonita. Eu achei maravilhoso. Fica mesmo maravilhoso. Ai, que sutil. Ai, depois deixa eu passar esse brilho aqui. Maravilhoso. Que eu adoro. Lá nos Estados Unidos. Acho que eu morri aqui. Não sei lá. Ai, não tem problema. Eu sempre digo. Eu não acho que ficou tão exagerado. Ah, ficou legal. Só que nesse look tem que dar uma limpa, né? Mas... Ah, ficou ótimo. Adorei. Sério. Agora, hum, a outra, né? Só pegar mesmo. Tem um minuto. É esse daqui. Deixa eu ver se aqui eu consigo fazer assim. Ficou bem legal. Gostou? Ai, gostou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu limpar a minha paleta. Pronto. Agora eu peguei. Pronto. Blush. Acho que eu vou pegar esse daqui. Deixa eu escolher o meu pincel. Acho que eu vou querer também esse daqui. Vou esfumar bem. Ficou bem legal. Nossa, eu amei essa minha maquiagem. Amei. Parece até que eu tenho um olho azul. Ah, não. Deixa eu ver o que mais eu posso. Ah, só isso. Ou com brilhozinho. Adoro esses brilhozinhos aqui. E eles não tem cor. Só dá um brilho. Tá ótimo. Ah, não ficou uma make tão exagerada. Ah, ficou muito. Não sei. Minha sobrinha eu não gostei muito, mas o resto ficou maravilhoso. Ai, prontinha. Agora é só esperar a mamãe chegar. Não, o motorista, né? Porque ela tá lá no shopping. Eu vou comprar com ela. Nossa, eu amei essa make, cara. Ai, deixa eu ir lá pro meu quarto. Ai, que demora desse motorista. O shopping aqui é pertinho. Ai, deve ter... Deve estar agarrado no trânsito. Ai, perdi no jogo. Deu até sono. A essa Júlia. Júlia? Ela tá dormindo. Tive uma grande ideia. Ela falou que eu não poderia passar as maquiagens dela. Mas ela não falou nada sobre ela passar as maquiagens dela. Só que eu fazendo a maquiagem dela. Ai, vai ser muito legal. Quero ver ela andando no shopping assim. Ela vai ficar com uma cara de blogueirinha. Olha essas sombras. Nossa, essa aqui é maravilhosa. Mas, de repente, eu não posso passar. Deixa eu ver. Ah, batom. Batom é super importante. Olha essa caneta de sombra também. Ai, eu vou levar isso aqui também pra fazer um delineado. Deixe-me perdi. Mas, deixa eu guardar a porta aqui. Olha esses óculos. Que lindo. Oi, eu sou a Júlia. Eu gosto de fazer as minhas próprias coisas. A gente não pode fazer nada. E eu sou a Júlia. Eu queria tanto esse óculos massa. Olha, ela nem usa as maquiagens dela. Tá até lacrado. Mas eu vou abrir. Depois. Eu acho que já tá bom, né? Tá ótimo. Agora eu não posso fazer muito barulho. A Júlia tem um sono pesado. Ela nunca vai conseguir acordar. Nem com a minha voz desse tom. A gente vê que faz muito de nada. Vamos pra fechar. Vai ficar linda. Ai, eu adorei essa paleta. Mas é um amante. Deixa eu... Agora é o delineador. Vai ser o mais legal. Que tal ela ter um pouquinho de bigode? A Júlia. Vai ser o mais legal. Vai ser o mais legal. E alegro a vida. E alegro a vida. E alegro. Agora, era o mais legal. 기는? Ai, batom rosinha Só que eu vou passar igual uma criança de zero anos Tudo porrocado Agora deixa eu guardar pra ela não desconfiar de nada Nossa, acabei cochilando Ai, o motorista tá me ligando O que? Já tá na porta? Tá bom, vou descer, já tô pronta Ai, acabei cochilando Mas... Meu batom ainda não saiu, então... É ótimo, deixa eu levar meu celular E bom ir lá pro shopping Ela tá descendo, ela tá descendo Tchau, Giseline Tchau, Júlia, bom shopping